Bailarai, 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 morrerão quatro mineiros, Bailar, bailar, companheiro, bailar, bailar como canho eu. Bailarai, 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 trago a cabeça aberta, Bailarai, 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 que me abriu a barreira, Bailarai, 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 trago a camisa rota, Bailarai, 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 diz a mim de um cano arada, Bailar, bailar, companheiro, bailar, bailar como venho eu. Bailarai, 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 bailar Vem lá dos mineiros, vem lá, vem lá companheiro, vem lá, vem lá como venho eu.